Oi, Dona Maria, a senhora quer passar aí na faixa? Pode passar. Como é que eu fiz aqui, pessoal? Eu já coloquei o pé no freio. Suave, suave. A partir do momento que você coloca o pé no freio, anda na seta, meu. Quando você coloca o pezinho no freio, o que vai acontecer? Já vai acender a luz lá atrás. Aí o motorista já vai se tocar, que eu vou parar para uma pessoa atravessar. No momento em que eu estou imobilizada na faixa, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o pisca-alerta com o veículo imobilizado. São as condições que o código permite. Veículo imobilizado para atender as situações momentâneas no trânsito, como está lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. No campo procedimentos, ok? Esse campo é o que orienta e direciona o agente de trânsito para ele saber quando ele pode autuar, quando ele não pode. Uma pessoa atravessar na faixa é, sim, uma situação momentânea no trânsito. Não há infração de trânsito, não. O código fala em situação de emergência e com o veículo imobilizado. São duas situações. Não precisa ser necessariamente uma emergência, uma pessoa atravessar na faixa, mas aqui em Blumenau nós temos uma quantidade muito grande de pessoas atropeladas que se ferem com gravidade e até morrem atropeladas na faixa. Então você se comunica com os outros usuários da via também. Não só com o motorista que está atrás de você, ou que está na frente, ou que está do lado, mas também com o pedestre, com o ciclista e aqueles que utilizam os autopropelidos, que são aqueles patinetes e outros tipos de coisa aí que o pessoal usa para a sua mobilidade no trânsito. Beleza? É isso aí. Eu volto de algum ponto da cidade. Tchau! Tchau!